Hey amigos do Inter, tudo bem? Se eu tivesse mãozinha eu estaria levantando agora. Meu nome é Gustavo, eu vou ser seu pixel amigo na apresentação desse projeto. Na verdade eu só apareço aqui no comecinho para explicar sobre a nossa logo e sobre a filosofia da nossa empresa. Bem, então vamos parar de enrolação. A filosofia da nossa empresa é bem simples. Nós queremos trazer acessibilidade para todo mundo poder jogar, para todo mundo poder se divertir. Simples, né? Já a nossa logo, a máscara, significa que por meio dessa filosofia iremos filtrar toda a toxicidade que os jogos trazem. Juntamente com a lâmpada, que é toda vez que a gente filtra essa toxicidade vai surgindo novas ideias. E também a caveira, que depois disso a gente vai exterminar toda essa parte ruim dos jogos e trazer acessibilidade a todo mundo que quiser jogar. Então, basicamente é isso. Essa é a nossa logo e nossa filosofia. Meu nome é Gustavo e agora fique com a apresentação de mim no passado. Tá certo isso? Deu no passado. E é isso. Até mais. Fala galera do canal do Inter. Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Christian e eu vou acompanhar meu brother para diálogo junto com a Poliana. Já já ela fala com vocês. Não se preocupe. Bom, esse aqui é o nosso squad, a Future Games. A nossa equipe é composta por 10 pessoas, sendo eu, o Armando, a Flávia, o Gabriel, o Gustavo, o Iago, a Ingrid, o Marco Túlio, a Maria Clara e a Poliana. Bom, conforme o Gustavo havia dito, a ideia do nosso projeto tem foco em combater a exclusão e a toxicidade no mundo dos games. Existe uma minoria que acaba sendo excluída do mundo dos jogos eletrônicos. E tendo em vista que 23,9% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência física, desses 23,9%, focamos no percentual de 6,5%, que são pessoas que têm deficiência visual. Com base nesses dados e pesquisas que realizamos, foram identificados os três maiores pontos de dores e necessidades do nosso público-alvo, sendo eles a falta de audiodescrição, inclusão social e acessibilidade. E a solução que a Future Games achou para isso foi a criação do jogo Roder, que é um jogo que conta com acessibilidade de audiodescrição, na qual foi desenvolvido em softwares completamente gratuitos e terá apenas o custo de postagem, que será 25 dólares, ou na cotação atual de quando foi gravado esse vídeo, cerca de 137,25 reais. O jogo contará com duas versões, o Roder Standard Edition, que terá uma experiência um pouco limitada e com algumas propagandas, mas que não te dará a experiência de um jogo completamente sem o aspecto visual, e o Roder Complete Edition, que contará com algumas frases extras e com a ausência completa de propagandas. Nosso plano de ação foi o seguinte, nós começamos com a criação do protótipo, o teste do aplicativo com o nosso público-alvo, a validação do produto final, e agora iremos para a postagem na Google Play. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito blogueira. Meu nome é Filiana e eu vou falar um pouquinho da validação do projeto, que foi acompanhado desde o início pela Ana Lúcia Bonan, de 47 anos, que possui uma deficiência visual e contribuiu bastante com o nosso projeto piloto. Além das pesquisas que foram realizadas com ela, junto com sua família, ela testou e avaliou o produto final, onde nós conseguimos atender e solucionar as dores na audiodescrição, inclusão e também na disponibilidade do aplicativo. Após a aprovação do aplicativo, inspirados na Riot Games, quem joga o lauzinho aí sabe do que eu estou falando, para quem não joga, Riot Games é uma empresa americana, fundada como um estúdio de jogos independente em 2006. Eles possuem um projeto muito interessante chamado Fundo de Impacto Social, e nós criamos a Futures Now, que é um departamento de lucro onde visará investimento em ONGs e projetos sociais para ampliação de outros projetos com as mesmas ideias e segmentos que a nossa marca. Esse departamento garantirá que 15% a 20% dos nossos lucros sejam convertidos em auxílio a estes projetos. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar o protótipo para vocês visualizarem a carinha do aplicativo. Lembrando que estaremos disponibilizando a todas as pessoas interessadas. O aplicativo vai só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba futuregames2020, ou via e-mail, contato futuregamers, arroba gmail.com. E é isso, galera. Estaremos respondendo a qualquer dúvida ou questionamento relacionado à nossa marca, aplicativo e até mesmo futuros projetos. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.